A VOLTA DE JESUS E A URGÊNCIA DO AGORA Introdução Muitas tentativas para determinar a data da volta de Jesus já foram feitas. O italiano Joaquim de Fiore indicou que o reinado de Cristo sobre a Terra começaria entre os anos de 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e, posteriormente, para 1335. O líder do movimento milerita, Guilherme Miller, acreditava que Jesus retornaria entre 1843 e 1844. Quando a data de 22 de outubro de 1844 passou sem o retorno de Jesus, foi chamada de O GRANDE DESAPONTAMENTO. A Igreja Católica Apostólica, fundada em 1831, avisou que Jesus regressaria quando seus 12 fundadores estivessem mortos. O último deles morreu em 1901. Charles Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, previu que o segundo advento de Cristo ocorreria em 1914. Como isso não ocorreu, a crença foi posteriormente modificada para ensinar que Jesus voltou de maneira invisível. Em 1988, foi publicado um livro com um título curioso, 88 razões pelas quais o arrebatamento será em 1988. Milhares de cópias foram vendidas, mas o Senhor certamente não achou que aquelas 88 razões fossem muito convincentes. O pintor Sandro Botticelli acreditava que o Reino da Glória teria início em até 3 anos e meio, a partir de 1500. O matemático Michael Stiefel calculou que o juízo final começaria às 8 horas do dia 19 de outubro de 1533. O especialista em pirâmides, Charles Piazzi Smith, concluiu, a partir dos estudos das dimensões da pirâmide de Gizé, que Cristo voltaria entre 1892 e 1911. O fundador da Coalizão Cristã, P. Robertson, informou aos seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final de 1982. O radialista evangélico Harold Camping anunciou que Jesus Cristo retornaria à Terra às 18 horas do dia 21 de maio de 2011. Os crentes seriam levados aos céus e a destruição do planeta começaria ali. Todos aqueles que não acreditassem morreriam. Não custa relembrar as palavras de Jesus a esse respeito. Mateus 24, versículo 42 diz, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Atos 1, versículo 7 Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. É um engano imaginar que podemos saber com precisão quando Jesus virá, mas é um erro ainda maior falhar em estar preparado. Entre as muitas parábolas narradas por Jesus, duas delas em especial nos ajudam a compreender a relevância desse tema. O preparo é necessário A conhecida parábola dos talentos, Mateus 25, versículos 14 a 30, nos ensina que Aguardar o retorno de Cristo não significa esperar passiva, preguiçosa ou sonolenta. Ao contrário, o preparo deve se manifestar em atividades que estejam alinhadas com o que você está aguardando. Na história contada por Jesus, o que é colocado em contraste são as atitudes dos servos e não a quantidade de talentos que cada um recebeu. Deus não espera que todos apresentem o mesmo resultado. Níveis de talentos e habilidades são muito diversificados na igreja. O que o Senhor avalia em seu julgamento é se os talentos concedidos, poucos ou muitos, foram dedicadamente utilizados. As pessoas podem não ser iguais em talentos, mas elas podem ser iguais em entrega, compromisso, lealdade e disposição. Outra parábola, a das dez virgens, Mateus 25, versículos 1 a 13, traz o tema da vigilância. Nos tempos bíblicos, uma cerimônia de casamento durava vários dias. Embora os costumes variassem em detalhes, um aspecto comum era o cortejo nupcial sob a luz de uma tocha. O grupo do noivo e seus acompanhantes chegavam à casa da noiva para recebê-la. Este era o ponto alto da cerimônia. Ela, então, o acompanhava para o seu lar. O noivo representa Jesus, mas a ênfase recai sobre as acompanhantes da noiva. O grupo das dez virgens era formado por cinco prudentes e cinco loucas. Esse contraste é um recurso estilístico de Mateus. O evangelista menciona Ser prudente é estar prevenido e consciente daquilo que é importante. Infelizmente, esse é o problema que afeta um enorme número de cristãos. Vivendo no desfecho da história, no apagar das luzes, muitos ainda não se deram conta do que realmente tem importância. A maneira como essas pessoas empregam o tempo, fazem escolhas, comportam-se e utilizam os recursos financeiros, claramente revela que não tem a menor ideia do que é prioridade. É por isso que Jesus as chama de loucas. Alguém poderá dizer É, mas as prudentes foram egoístas, já que não estavam dispostas a dividir o azeite com as outras. No entanto, a atitude delas nos ensina que existem coisas que você não pode deixar para a última hora. A diferença entre os dois grupos é determinada pelo preparo. Permanecer preparado é de extrema urgência. O nosso grande desafio é permanecermos preparados. Essa pode ser a razão por que alguns se preocupam tanto com a data do retorno de Cristo, com o calendário e com a ordem dos últimos eventos. Eles já concluíram que estar preparado é algo difícil. Querem saber o dia e a hora exatos para se prepararem no menor período possível. Permanecer preparado é uma questão de relacionamento. Trata-se de buscar diariamente a proximidade com Cristo, exigindo vigilância constante, entrega diária, dedicação contínua, zelo incansável, ânimo perene e envolvimento sem tréguas. Permanecer preparado é uma tarefa para hoje. O renomado teólogo escocês William Barclay contava a fábula de três demônios, aprendizes, que foram enviados à terra para completar o seu treinamento. Cada um apresentou o seu plano a Satanás para arruinar a humanidade. O primeiro propôs dizer às pessoas que Deus não existe. Satanás respondeu que isso não enganaria muita gente, uma vez que muitos têm um forte sentimento contrário. O segundo disse que proclamaria que não há punição. Satanás rejeitou essa tática, dizendo que a maioria das pessoas tem um forte senso de que o pecado trará seu castigo. O terceiro explicou seu plano. Eu direi aos homens que Deus existe e que o pecado será punido, mas vou persuadi-los de que não há nenhuma pressa. Eles podem deixar qualquer decisão para o amanhã. Então o príncipe das trevas o aplaudiu, dizendo, vá, com esta estratégia você conseguirá arruinar milhões. Conclusão A mais poderosa ilusão humana é julgar que o nosso tempo é infinito. A maioria de nós vive no futuro, no próximo ano, no mês que vem, quando voltar das férias, quando casar, quando terminar os estudos, quando tiver mais recursos, quando me aposentar. Amanhã Amanhã pode ser uma palavra muito perigosa. Amanhã Um dia Amanhã pode ser um eufemismo para nunca. É contra esta atitude que o Senhor Jesus Cristo adverte a mim e a você. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, versículo 11 Para conhecer mais sobre os princípios e valores da mordomia cristã e baixar materiais, acesse o link na descrição deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia. Compartilhando a Palavra de Deus. Bolovos 13, versículo 12 Obrigado.